Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais notícias sobre Kona Exiles. Bom galera, o Test Live Exiles do Age of Softs capítulo 2.0, não, 2.0 não, capítulo 2 né, agora está on. Eu tô até baixando aqui pra gente dar uma olhada e tá aqui ó, vamos dar uma olhadinha aqui no que está vindo. É, caça a cabeças, reequilíbrio do animal de estimação, correção de bugs e muito mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui no que está vindo, nesse Test Live aí pra preparação dos 2.0, vamos ver os conteúdos que vão vir né. Bom, aqui eu acho que resume quase tudo que vai vir no conteúdo né. Eu acho que tem algo aqui que eu falei no vídeo passado que me parece que a Funkon tá acordando e tá moldando a situação, vamos lá ó. É, construção e documento de trabalho em andamento. Este é um trabalho em andamento e como tal, nenhuma das alterações e implementações encontradas neles são finais. Nenhum documento de notas do patch que será realizado, corrigido e concluído durante o período do Test Live para refletir melhor a natureza do trabalho em andamento desta copilação. Tá aqui o que vem de novo. Aqui vai ter um resuminho aqui, é o melhor a gente ver que o resto embaixo é tudo é patch de fix, né, de correções. Vamos lá, Exilados da Terra Test Live. Esperamos que você tenha se divertido com o Age of Sorcery até agora. Afundando seus dentes em todos os novos sistemas introduzidos na última atualização e descobrindo os poderes dentro do Sorcery. Hoje vamos dar uma olhada antecipada no que vem por aí com o capítulo 2. Onde apresentamos um novo tipo de encontro. Os eventos agora são chamados de encontros. É, vamos ver. Caça a cabeças. Vamos lá. Agora você pode encontrar contratos. Opa, olha o que eu falei ontem no vídeo, hein. Será que eles estão acordando? Aquela chatista, aqueles eventos, aqueles... Aquelas jornadas que eles estavam colocando lá, meia chata de se fazer por passo de batalha. Desafio, aliás. Vamos lá. Encontrar contratos de cabeça, de caçadores de cabeça, onde você terá que caçar feiticeiros nefastos escondidos na terra do exílio. Uh, amigo. Será que agora, enfim... Vamos ter algo relacionado realmente que vale a pena no passe de batalha a gente fazer e não ir lá pro modo de mim fazer tudo, né. Só pra ter tudo. Vamos ver. Será a sua escolha trazer-nos de volta vivo ou mortos? Com este novo encontro, também adicionamos um novo encontro especial. Witch Hunter. Explore as terras para descobrir mais sobre isso. Isso aqui é um segredo, né. Nice. Não quer dar spoiler? É legal. Essa atualização também apresentará um novo passo de batalha girando essa mecânica. Com novos desafios e recompensas. Além de um novo lote de itens para o bazar. Nossa, amiga. A faca do bazar aí está chegando. Junto com isso, também estamos iniciando o nosso reequilíbrio de companheiros de estimação. É isso aqui eu não... Eu quase não uso. Eu uso mais lacaio. Mas aqui é companheiros de estimação. Deve ser pet. Este será o primeiro passo para revisar animais... É isso mesmo. A estimação daqui pra frente. Com a atenção de levá-los a um nível que possam estar a um nível semelhante aos outros seguidores. Haverá mais mudanças por vir em pets futuros. Então fique de olho. Ou seja, amigos, isso aqui é um prelúdio de que o Afoncon vai investir em pets à vontade. Inclusive no bazar. Eles estão aprimorando isso aqui porque eles vão... Eles devem ter visto que pet deve ter vendido. É claro que com essa nova atualização estamos lançando várias correções de bugs para problemas relatados, incluindo correções para falhas mais comuns, correções de textura e problemas invisíveis relatados com o lançamento do Age of Souls e muito mais. Lembrando, vale lembrar que isso aqui é para PC, tá? É um teste da IP para PC. Não sei como vai ser no console. Não criem hype porque vocês já viram, né? Infelizmente a Foncon foca no PC e o console fica para depois. Que se lasque, né? É sempre assim. Eu tenho PC. Para eu não dizer que eu sou um hipócrita. Eu tenho PC e tenho console. Então, eu acho que todo mundo deve jogar igual. Todo mundo deve ter as mesmas experiências legais, tanto do PC como do console. Vamos lá. Se você decidir experimentar essa atualização do teste live, ajude-nos a garantir um lançamento mais tranquilo, enviando-nos qualquer feedback, relatando qualquer problema que você passar e encontrar ao jogar essa versão inicial. Não adianta nada isso aqui. Eu já enviei no outro teste live, enviei um monte de coisas. Nem lê. Lê o que mais interessa. Sabe quem eles lê? Aqueles youtubers lá que tem lá 30, 40 mil seguidores lá que fazem jogos, que fazem os gameplays deles lá quando eles recebem e são beneficiados antecipadamente com índices de bazar. É aqueles pessoas que eles ouvem. Os caras que eles ouvem. Eles não ouvem os player comum. É só aqueles camaradas lá que eles ouvem. Tem 30 mil. Eu não sei o que acontece, né? Os caras tem 30 mil seguidores e nos vídeos deles tem mil visualizações, 12 mil visualizações. Isso é o YouTube, né? O YouTube sabe que o game não tá tão em ascensão aí e não envia nada pra ninguém. É. O game, infelizmente, a comunidade do Conor Exiles é fraca. Ela é pequena. Mas, enfim, eles deveriam ouvir o feedback é da massa maior, não de youtubers, essas coisas. Esses caras aí, amigos, infelizmente, eles não fazem só Conor Exiles, né? Eles fazem outros jogos também. Aí eles não têm aquela experiência que um player comum que tá lá dentro de casa jogando tem. Aí eles ouvem muito esses caras. Aí acontecem essas cagadas que vêm na atualização. É isso que acontece. Mas, enfim, tá aqui o update, o que vai vir, o que será mostrado hoje à tarde no evento da FUNCOR. Bom, então isso é, galera. A gente vai ficando por aqui trazendo o Test Live, vou trazendo algumas novidades. Eu vou ter que procurar isso aqui, né? Vai dar trabalho, né? Porque provavelmente isso aqui não é um conteúdo tão grande, né? É, no game, né? É algumas adições de algumas coisinhas recentes, né? Vamos ver, né? Isso se estiver funcionando ainda no Test Live. Tem isso ainda, né? Bom, então é isso aí, galera. A gente ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto, galera. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.